Música Já tá na hora, já é? Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas Edição desta terça-feira do programa Anamira E olha só, quero saber as novidades O que tá acontecendo aí na rua, na sua casa, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade Nós estamos aqui no ar já pronto pra denunciar tudo aquilo que está acontecendo Referente a segurança pública aqui em Manaus e no Amazonas como um todo Quero agradecer a sua audiência, muito obrigado por me receber aí na sua casa E a partir de agora os telefones estão liberados, minha diretora 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952 Tem um WhatsApp, tem um WhatsApp Se você não puder ligar, você pode mandar sua nenhuma, você via WhatsApp Não precisa de mostrar o seu nome Nós estaremos mostrando aqui na tela E repassando as autoridades O que realmente precisa ser feito Beleza, tudo certo, tudo legal? Vamos falar de coisa séria Porque a gente começa o programa Anamira Com uma notícia que chocou os moradores aqui de Manaus Um homem de 24 anos foi preso Depois de confessar ter matado E enterrado o próprio filho de apenas 7 anos de idade O crime ocorreu dentro da casa onde moravam na zona leste de Manaus Revoltados, os vizinhos atearam fogo na casa da família E a repórter Samara Maciel é quem conta essa história absurda pra gente Abrindo o programa Anamira de hoje Revolta e indignação O cara desse aí na gente não é um bicho Ele é um monstro Rogério Alexandrino dos Santos, de 24 anos Foi preso por matar e enterrar o filho de apenas 7 anos Dentro da residência onde os dois moravam O assassino contou o caso para o próprio pai Que fez a denúncia à polícia Há duas semanas a mãe teria entregue a criança para morar com o pai De acordo com a polícia ele confessou o crime em uma delegacia da zona norte Ele matou a criança com uma paulada na cabeça E enterrou nesta casa onde moravam Que foi incendiada pelos moradores A casa ficou destruída Neste vídeo o suspeito aparece levando os policiais até o local onde enterrou a criança Cheiro muito forte aqui Terra remexida Aparentemente Procede Foi cachorro que tu enterrou aí? Foi gente Foi gente? Que gente que enterrou? Uma criança Tua criança? Teu filho? Qual o nome do teu filho? Davi, não é meu filho não Foi nesta cova que o menino foi enterrado Confirmado aqui o cadáver Moradores disseram que Rogério ia até o terreno da casa Observava a movimentação e depois ia embora Para a perícia o crime aconteceu há uma semana De acordo com os policiais A motivação pode ter sido uma vingança à avó da criança Mãe de Rogério Ele relatou a nós policiais militares que seria uma vingança Uma vingança por parte de perseguições que ele sofria Então ele cometeu isso como uma certa vingança Mas na verdade isso tem que ser apurado melhor Porque foi o que ele disse em primeiro momento E muitas vezes pode não ser a verdade Rogério foi encaminhado à delegacia especializada em homicídios e sequestros Onde prestará depoimento Felizmente a gente começa o programa com essa notícia Absurda Absurda mesmo Porque é algo que a gente não consegue nem comentar Não adianta chegar para um camarada como esse e dizer que ele fez isso por conta de doença Por conta de doença É inadmissível que possam punir um camarada como esse por conta de doença Que ele já não gira bem da cabeça Isso daí a gente acabou de perceber O camarada matou o próprio filho Apauladas Uma criança de 7 anos de idade Morreu pelas mãos do seu próprio pai Apauladas Aí agora o que mais torna a gente assim A ficar indignado É a motivação do crime Uma vingança O camarada que tem 24 anos É um filho adotado E a avó que criava Que criou esse camarada Que adotou esse camarada Também criava a criança Aí A motivação do crime Seria porque esse camarada Era cobrado diariamente pela mãe dele adotiva Para cuidar do seu filho Há poucos dias A criança estava pelos cuidados do pai E olha o que acontece Camarada matou apaulados Minha gente Apauladas Aí eu chego aqui E vou ter que chamar esse camarada de pai Não Camarada como esse é um lixo Não tem nem como dizer que isso é um ser humano Isso é um animal É um animal E é um crime que está se tornando comum Pai matando filho Filho matando pai Coisas que estão ficando comum no dia de hoje Aí você percebe O policial perguntando para esse camarada E ele está tratando super frio Como se nada tivesse acontecido Não foi enterrado mesmo Não foi enterrado mesmo Não sei nem o meu filho Olha só como é a situação do camarada Traz para mim aqui a imagem Mostra aqui para mim Gesell Sobe aqui o som dele Falando Com o policial Foi cachorro? Te enterrou aí? Foi gente Foi gente? Que gente te enterrou? Uma criança Tua criança? Teu filho? Qual o nome do teu filho? Davi, não é meu filho não Me enterrou um cachorro Porta Aí você percebe Era como se para ele não fosse com ele Não fosse com ele A frieza do camarada Depois de ter cometido um crime A criança parecia que estava Praticamente uma semana enterrada E foi preciso o pai Foi preciso o pai O pai denunciar para a polícia Para que as coisas pudessem ser descobertas Porque se não denuncia Ia continuar do mesmo jeito E eu quero saber a sua opinião Você aí de casa O que você acha sobre essa situação? Né? É uma reper... Houve uma repercussão nacional O primeiro impacto Falou sobre esse assunto hoje E ela só precisa da sua ligação Me diga a sua opinião O que você acha sobre esse camarada? De que forma ele tem que ser punido? Né? É claro que a gente não pode aqui Decidir o futuro desse camarada Infelizmente Infelizmente Mas aí, meu amigo Eu te conto uma coisa Porque se esse camarada For parar no presídio E não for uma cela especial para ele Ele vai acabar com o mesmo destino Que ele decretou para o próprio filho dele Vai direto Como disse o acabou Para o saco Vai direto para o saco E eu quero saber a sua opinião Ligue para a gente 3307-3950 3307-3951 3307-3952 E olha só Você viu a tranquilidade desse camarada? Não, não viu? Está chegando agora o programa Mira Vou mostrar para você a declaração dele Novamente aqui O que ele falou para os policiais Vem para cá, deles Mostra aí Sobe só Cheiro muito forte aqui Terra remexida Aparentemente Senta aqui Procédio Foi cachorro que tu enterrou aí? Foi gente Foi gente? Que gente que enterrou? Uma criança Tua criança? Teu filho? Qual o nome do teu filho? Davi não Meu filho não Olha só minha gente Que absurdo Foi gente que você enterrou aí? Foi, foi gente Quem? Meu filho A naturalidade Como a pessoa age A naturalidade Que um pai Isso daqui não é ninguém desconhecido não Não é vizinho não Isso é um pai É um pai Há poucos dias Estava cuidando do filho Né? E de repente o filho sumiu De repente sumiu Né? E se não fosse A mãe Né? O avô na verdade Foi pai, né? Que acabou descobrindo Que o filho O filho confessou pra ele Que teria matado Né? A criança E aí o que é que aconteceu? Foi lá Pra polícia E contou toda a situação Nós vamos lá pro Santo Teovina Porque tem uma ligação Alô, bom dia Bom dia Bom dia, meu amigo Você já está ao vivo Num programa na Mira? A ligação está um pouco ruim Vamos fazer o seguinte Vamos deixar pedir pra ele ligar novamente Minha diretora Daqui a pouco ele retorna com a gente Né? Ah, entendi Entendi Olha a situação O camarada disse que não tem filho Mas ele se sente muito revoltado Por essa situação E que se ele encontra o pai Né? Ele não sabe nem o que ele faria É revoltante, gente Nós como seres humanos Né? De verdade Seres humanos de verdade Né? A gente fica indignado Porque era uma criança de sete anos Uma criança de sete anos de idade Tá aqui o Davis Que tem filho Né? Minha gente Onde em sã consciência Eu ou você que está aí do outro lado Iria imaginar Que um pai pudesse ter uma reação como essa Uma criança de sete anos de idade Que não sabe nem o que é maldade ainda Né? Aí o camarada teve a frieza De matar o filho E não pense que foi uma morte rápida não Imagina essa criança chorando Porque o pai matou a pauladas Matou a pauladas Matou a pauladas E enterrou dentro da própria casa Agora eu quero mostrar a imagem Da revolta De quem é a pessoa Que não aguenta ver isso Os populares Olha o que fizeram com a casa do camarada Quebraram Estraçalharam a casa E no final ainda tearam fogo Traz a imagem da casa pegando fogo Isso foi no Jorge Teixeira Tá na zona leste da cidade Esse daqui Eu não quero nem chamar de pai Porque esse não é pai Eu vou me referir a essa pessoa Como autor do crime Como assassino Porque é isso que ele é Ele é assassino Traz a imagem pra mim, Giseldo Camarada, de novo Traz a imagem aí pra mim Eu não tô mostrando a imagem aqui Pra população focar E se ele for liberado Ele lá fazer alguma coisa, não Eu tô mostrando Porque eu estou fazendo O meu serviço aqui Da onde? Parque das Nações? Vamos lá Daqui a pouco a gente volta com a imagem Eu vou falar agora no telefone Com uma pessoa lá no Parque das Nações Alô, bom dia Oi, bom dia Meu amigo, eu vou pedir o seguinte O senhor vai diminuir o volume da sua TV Aí o senhor fala comigo só pelo telefone Pra gente se comunicar melhor, tá ok? Tá ok Tá ok Agora sim Eu gostaria de comentar Com esse caso aí Desse monstro O senhor já tá no ar Cara, esse cara merece Apodecer na cadeia Um homem desse Olha, meu irmão Eu sou pai de três filhos Eu sou viúvo Eu tenho um casal de velho E um menino de cinco anos É quase que um homem desse Ele não merece Estar no meio da sociedade Meu irmão Pelo amor de Deus É o final dos tempos O que que o cara desse Pensa na cabeça dele, cara De cometer Um ato desse, meu amigo Meu Deus do céu É isso mesmo Obrigado pela sua audiência A gente tá vendo aí A revolta da população A revolta de um pai de família Eu falei agora com um pai de família Com um pai que teve três filhos E que disse que é inadmissível Esse camarada continuar Na sociedade Continuar convivendo Como comigo Com o Leão Com o Davis Com o Rui Porque somos pessoas de bem Porque somos seres humanos Que jamais cometeríamos Um crime parecido Ou igual a esse Camarada, minha gente Traz as imagens Vem pra cá, Davis Traz as imagens Do momento que o pessoal Tateando fogo Isso daqui, ó É a revolta da população Que mora ali próximo A esse camarada Né Não aguentaram Não suportaram Saber o crime Que ele tinha cometido Estraçalharam a casa Do camarada Olha só O momento em que eles Colocam a gasolina Nas roupas ali Já jogando vários Objetos de madeira Justamente pra pegar fogo Muito rápido E olha só Isso daqui não dá pra chamar de casa Isso daqui não dá pra chamar de casa Olha aí, ó Olha só, minha gente Deixa as imagens rolar Sobe o som Um momento exato em que a população Revoltada Apeia fogo Na casa Deste sujeito De 24 anos Que eu não tenho Como chamar De pai Não posso chamar Um camarada Como esse de pai A última coisa Que ele demonstrou Foi ser um pai De verdade Fumaça subindo A casa toda pegando fogo Né Literalmente A coisa pegou fogo Nessa família Nessa casa Né Agora eu quero também exaltar aqui O papel do avô Dessa criança O papel do pai Desse monstro No momento em que soube Né No momento em que soube Da situação Que soube que o filho tinha matado A criança Foi até a polícia E fez a denúncia Esse é um papel de pai Que realmente se preocupa Com a sociedade Né Os valores dele Vão além Dos valores como Como pai de família O valor dele é pela sociedade Por pessoas de bem Soube que o filho matou Foi até a delegacia E denunciou E é esse o papel Que muitas das vezes Nós não percebemos No meio da sociedade Pais que não advertem Seus filhos E que acabam criando monstros Acabam criando aí Pessoas que vão diretamente Para a criminalidade Por quê? Porque tem o consentimento Da família Porque todo mundo aplaude Todo mundo acha A coisa bonita Agora imagine você Se ninguém descobre Essa situação Até que ponto Esse monstro Levaria Com ele Esse assassinato Esse crime Então eu quero aqui Parabenizar o papel do avô Né O papel do avô Que realmente demonstrou Ter coração Se sensibilizou Com a situação Né Que aconteceu Dentro da própria família Né Mais uma vez Nós vamos atender O telefonema Diretamente do Mauazinho Alô, bom dia Alô, bom dia Dona Maria Bom dia Bom dia Luiz Rodrigo Te amo Eu quero dar Aparecer nesse Triste programa Né Nessa triste Eu quero dizer Que se é esse animal Esse animal Estão ganhando A quantidade Eu nem desclassificação Para essa criatura Não Até porque A vida Não faz uma Explicação De pessoa Mas o mundo Já é do marido Não faz uma Não faz uma Explicação Para ele Não Mas é mais abriador E é baixado Porque ele já se rebaixou Já se desclassicou Ele é um monstro Lembre que é um monstro Ele é uma pessoa Com desclassificação Eu amo ter o programa Eu assisto todo dia Tá ok Então obrigado Dona Maria Obrigado pelo carinho É sempre bom Ouvir palavras Assim de incentivo E olha só Até a Dona Maria Que é uma pessoa Muito amável Que demonstrou ter carinho Aqui pelo programa Se mostra indignada Com essa situação Não existe palavra Para descrever esse camarada Que se não um monstro Então as pessoas Que ligaram aqui Disseram que ele é um monstro E você concorda ou discorda? Você que está aí Você concorda ou discorda? Você acha o que? O que você acha Dessa situação? O que você acha Que tem que acontecer Com esse camarada Que se dizia ser pai Que mostrou Não sei quando e onde Que era um pai Que crime Ele deve ser advertido Por qual crime Que ele deve ser advertido? O que ele tem que pagar? O que ele tem que fazer? Você aí do outro lado Porque deixa eu dizer Uma coisa pra você A criança Não volta mais A criança Que tinha sete anos de idade Não volta mais É um crime que choca Porque o que acontece? No momento que punirem Esse camarada Infelizmente Não dá pra trazer De volta a vida Aí fica marcada A vida da mãe Fica marcada A vida do pai Do pai Do criminoso Porque perde o neto E o filho Vai preso E eu tenho certeza Que nesse momento Tanto o avô Quanto a avó Da criança Não sabem nem descrever O que estão passando Não sabem descrever Agora meu amigo Olha só o que aconteceu Com a casa do camarada Aqui ó Deixa eu mostrar pra você Ah Luiz Tu tá repetindo Não Nós vamos comentar Esse caso Até todo mundo Ter a oportunidade De demonstrar Sua insatisfação Até a população Demostrar Aquilo que realmente Nós precisamos Que demonstre Porque isso aqui Minha gente É a reação De pessoas de bem E são pessoas Que estão aqui Chocadas com o que aconteceu Se eles fizeram isso Com a casa Imagine se a polícia Não chega no local Imagine se a polícia Não chega no local E o camarada Estivesse lá Porque nessa semana Na semana passada O ladrão Morreu pelas mãos Da população Porque a polícia Demorou a chegar no local Foi espancado Porque tinha cometido Arrastão Imagina pra esse camarada Que eu não vou me referir Como pai Que matou uma criança De sete anos Apauladas Apauladas Imagina se a polícia Não chega logo No local O que teriam feito com ele É É uma situação complicada Gente Nós vamos pro WhatsApp Agora Traz pra mim o WhatsApp Aqui ó Oi eu tenho um filho De três anos E eu chorei muito Quando eu vi na TV Esse monstro Ele merece prisão perpétua Não era nem para ele Estar vivo Ele merece morrer Torturado Esse bicho Não tem explicação O que ele faz O que ele fez Meu nome é Landa Luiz Me manda um alô Landa Luiz Um grande beijo E é realmente revoltante Essa é a sensação De qualquer um pai de família Hoje É a sensação De qualquer pessoa Qualquer ser humano Que teve acesso A essa informação A essa notícia É a mesma situação Todo mundo Está chocado Todo mundo Está indignado Com essa situação É um crime que choca Semana passada Nós tivemos um outro crime Que repercutiu nacionalmente Que foi a situação Da mãe Que esquartejou O próprio filho Então São crimes Que estão se tornando comum O que está acontecendo Com a sociedade Minha gente O que está acontecendo Com a mãe O que está acontecendo Com o pai O que está acontecendo Com as famílias brasileiras O que está acontecendo Com a família amazonense O que está acontecendo Com a família manauara Olha a foto da criança Um ser inofensivo De sete anos Tinha acabado De ser De ser entregue ao pai A mãe disse para o pai Ficar um tempo com a criança E olha só Criança O sorriso De uma criança inocente Onde que isso vai mostrar Vai demonstrar aí Algum perigo Para o pai Não tem explicação Meu amigo Não tem explicação Pelo que você fez Não tem Argumento Não tem argumento Que possa convencer A mim E a população De que o que você fez Era necessário Não tem argumento algum Não tem argumento algum Você tem 24 anos Você foi adotado As pessoas demonstraram Amor e afeto a você Porque se um pai Quando um pai adota uma criança É porque vê no olhar Vê no olhar E quer demonstrar Amor Quer poder Colocar todo o amor Para fora Adotando uma criança Distribuíram amor Para você Cara Distribuíram amor Para você Te deram um novo lar Te abraçaram E você não conseguiu Transmitir isso Para o seu filho Qual o nome da criança Minha diretora Davi Nonato Davi Nonato Brito dos Santos Bento dos Santos Davi Nonato Bento dos Santos De 7 anos Olha aqui Criança Esse é o Davi Nonato Bento dos Santos De 7 anos de idade Foi morto Há praticamente uma semana Caso veio à tona Quando o avô Ouviu do próprio filho Que ele havia matado A criança Imagina Se o avô Não vai até a polícia Fazer a denúncia Imagina A parte obscura Que esse camarada Teria guardado Para o resto da vida dele Se não fosse O próprio pai Revelar A polícia O que estava acontecendo Ou o que aconteceu Agora minha pergunta É para você Que está aí em casa Você que abraça Todos os dias Seu filho Você que Demonstra carinho Pelo seu filho Que faz o possível Para fazê-lo feliz Você como um pai de família Você concorda Que há alguma explicação Que possa descrever O crime de um pai Como esse Esse é o pai da criança É Infelizmente Eu não vou chamar Esse camarada de pai Não tem como eu dizer Que é pai Não tem como eu dizer Um pai não faz Uma coisa dessa Pai eu posso dizer Que o Davi Zé Entendeu Mas esse camarada Aí não Tem mensagem no WhatsApp Ainda População revoltada Meu amigo População revoltada O camarada Agora disse aqui Que o camarada Merecia ou prisão Perpétua ou morte Quando casei Quando casei Minha esposa Tinha dois meninos Agora temos O pequeno Guilherme Mas eu amo Os três da mesma forma Que a justiça seja feita Evandro do Alvorada Um grande abraço Para o meu povo do Alvorada Evandro Um grande abraço Para você Você é pai Você realmente é pai Agora este sujeito aqui Não é Este sujeito aqui A única coisa A única palavra Que eu tenho para descrever Para ele É monstro Agora eu vou trazer aqui Para você Mais uma vez E eu acho que vai ser A última vez A declaração desse pai Sobe o som Gisele Para mim Cheiro muito forte aqui Terra remexida Aparentemente Senta aqui Procede Foi cachorro Que tu enterrou aí? Foi gente Foi gente? Que gente que enterrou? Uma criança Tua criança? Teu filho? Qual o nome do teu filho? Davi Não é meu filho não O camarada não chamou Nem de filho Diz que tinha enterrado Uma criança Primeiro Você enterrou o que? Enterrei gente Era seu filho? Era uma criança Que situação mesmo Vamos para mais uma Denúncia aqui no WhatsApp Na verdade Denúncia não É sobre esse caso aí Olá bom dia Até agora Estou com a garganta entalada Com essa situação Sou mãe de quatro filhos Me dói muito ver isso Que aconteceu Meu nome é Valcilene Beijo para todos Um beijo Dona Valcilene E que seus filhos Possam continuar aí Tendo orgulho da mãe Que você é Porque se você Dá carinho Dá amor E pela mensagem Que você descreveu Com certeza Você era uma mãe Gigante Uma mãe muito amorosa Mas esse camarada Aqui não demonstrou Nenhuma compaixão E nem amor Porque quando se referiu Ao crime Diz que tinha enterrado Uma criança Não era nem filho Para você ver a situação Agora eu espero que a justiça Seja feita Que a justiça Pelo menos com uma pessoa Como essa Seja feita Já que não está sendo feita Com os outros Já que não está sendo feita Com um criminoso De verdade Né Isso daqui é pior Que um criminoso Porque matou um filho Espero que a justiça Seja feita Para esse camarada Né E que ele possa ter tempo Agora Para repensar A dor que ele causou Para todas as pessoas Né Para todos os familiares dele Para mãe, pai E até para ex-mulher dele Que foi com quem ele teve Esse filho Vamos de informação Agora olha essa história Depois de denúncia anônima A polícia se deslocou Até uma casa de show Onde supostamente Estaria um homem Em posse de várias Armas A abordagem foi feita E o final dessa história Você acompanha agora Com o repórter Wanderlei Modesto Na tela do Namira Ocorrência registrada Pela força tática Que tem como slogan Por Deus pelo povo E pelo Amazonas No comando do capitão Paulo Que não cochila Porque não dorme Aonde aconteceu a ocorrência Na avenida do turismo E uma casa de show Como é que foi essa situação? Uma linha direta Informando de que um cidadão Estava em um estacionamento De uma casa de forró Armado Foi se divertir armado Que história é essa? Foi Não sei como é que é isso Mas ele foi pra lá Quando a força tática chegou Na primeira casa de forró Ele não estava E agora? Perdemos? Não Perdemos? De matos Quantos anos tu tem? 24 anos Deixa eu dar uma olhada No teu carro aí Olha daqui Olha dali Nada Encontraram Um 38 Com 5 munições intactas E o capitão Paulo Tem mais detalhes Capitão Ele nos bolsou Nenhuma reação Foi preso Como é que foi essa situação? A denúncia bem precisa Disse que ele estava saindo De uma casa de show Indo pra outra Com algum amigo também Que estaria armado Ambos armados Nossa viatura foi avistada Por ele de longe E quando nós percebemos As características do veículo Um deles correu Ele ficou no veículo Ali a gente segurou ele Fez a abordagem Já encontrando o revólver Calibre 38 A gente ainda não sabe Se ele que pretendia Entrar na casa Se ele estava esperando Sair algum desafeto Ali da casa de shows Pra tentar algo Contra a vida dele Capitão Qual é o informe Linha direta Da Força TAP? A gente agradece A população Que sempre manda Essas denúncias Pra gente E foi através De uma denúncia Da população Que a gente foi Até essa arma de fogo E retirou ela das ruas Nosso número É 99428-4400 Pode ligar Pode mandar mensagem WhatsApp A gente está Em todas as redes sociais Bom, aí está o Lucas Lucas Oliveira de Matos 24 anos de idade Que vai ficar À disposição Da Justiça Obrigado Capitão Paulo Obrigado A Força Tática Como eu sempre digo Se você não quer Que seu nome apareça Não deixe que o crime aconteça Com a imagem Da Avilina Reportado de Wanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Para o programa Na Mira Obrigado aí Wanderlei Modesto Traz aqui pra mim Um telefone Do Linha Direta Que é pra população Ter acesso aí Você que tiver alguma denúncia Sobre tráfico de drogas Alguém que está na beirada Da rua Vendo entorpecente Alguém que está armado Alguém que está cercando Sua casa Alguma movimentação estranha Ligue pra Força Tática Ligue porque É esse aqui o número 99428-4400 99428-4400 Você tem acesso ao WhatsApp Então você que quiser fazer qualquer denúncia Que estiver achando que está Uma movimentação estranha Próxima a sua casa Ligue pra Linha Direta E esse aqui foi o camarada Forrozeiro Foi dançar Disse aqui na casa de show E olha o que foi encontrado Uma arma Munição intacta Do camarada Né Então olha só minha gente Acho que também Se ele fosse um desafeto Acho que essa denúncia aí Pode ter sido desafeto dele Né Mas o que não pode Minha gente É você achar que tem o direito De sair atirando em todo mundo Você achar que tem o direito De fazer o que quer De expor uma arma na cintura E ir pra onde você quiser Fazer a festa Onde já se viu isso? Não tem isso meu amigo Né Agora eu espero aí Que você possa Né Eu sempre vou falar isso Posso repensar os estudos Repensar É porque minha gente Camarada tem que parar Pra ver Né Os princípios Né Que você cresce Acompanhado aí Sempre da sua família Da sua mãe De seu pai Porque minha gente É onde já se viu a pessoa Se achar no direito De tentar tirar a vida De qualquer pessoa Não existe isso Não existe isso Olha só Vou beber uma água Daqui a pouquinho Eu tô de volta Não sai daí não Tem muita informação ainda Aqui no programa da Mira Inos 711 22 de caos Inos 711 22 de caos Train 22 de caos Legenda Adriana Zanotto